Na sexta-feira teve Brasil de Pelotas e CSA, Matheus Oliveira fez para o Chavante e Iago empatou, terminou 1 a 1. A Chapecoense venceu o Operário com o gol do Anselmo Ramon, terminou 1 a 0. O CRB recebeu a Ponte Preta, Ivan espalmou e o Pablo Diego marcou o gol da vitória, terminou 1 a 0. E não é que o Sampaio Correia venceu o Cuiabá, Luiz Gustavo abriu o placar no Castelão, Caio Dantas acertou o canto e ampliou e o Jackson fechou o placar, terminou 3 a 0. Teve América Mineira e confiança, Anderson veio por trás da defesa e fez para o Coelho, Ademir Livre fez o segundo e a equipe sergipana teve um pênalti a seu favor. Renan Gorne bateu bem, terminou 2 a 1. E neste domingo nos aflitos o Náutico começou bem diante do Cruzeiro com o gol do Vinícius, mas aos 47 minutos do segundo tempo o Ayrton empatou, terminou 1 a 1.